eu separei alguns short jeans luxo que saíram hoje pra você observar a qualidade da costura e a gramatura do jeans são vários modelos de short jeans que você poderá estar adquirindo a partir de dez peças com certeza você vai fazer um ótimo negócio oferecendo ao seu cliente mercadoria de qualidade compre a partir de 10 peças 10 peças de short jeans luxo com lycra customizados seu pedido será 10 peças diferentes dos tamanhos 36 ao 44 eu envio para qualquer cidade do país pelos correios através do pac sedex o transportador aérea latam carro voo log o azul e por ônibus de expulsão e aí e aí Observe a qualidade do jeans e da costura, perfeito. Visite meu site www.vendatacado.com.br e se inscreva no meu canal no Youtube. Isso é muito importante para a nossa parceira.